Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês os conhecimentos Nessa área tão importante e tão contemporânea Que é os tratamentos principalmente focados ao controle Que a gente chama de microbioma ou microbiota do couro cabeludo Eu sou professora Rosa da Mata E quero agradecer a MMO pelo convite É sempre um prazer estar com vocês Para contribuir com a estética capilar Eu tenho já uma história com a fotobiomodulação de alguns anos E como pesquisadora e colaboradora do Centro de Pesquisa de Biofotônica da MMO e da USP A gente vem desenvolvendo alguns trabalhos Que contribui para a parte acadêmica, para o ensino, para os nossos alunos, para os profissionais Que tem esse interesse tão importante que é cuidar do couro cabeludo dos seus pacientes Um cabelo bem tratado, bem cuidado Um cabelo com aspecto, não só de limpeza, mas com aspecto de brilho natural Um cabelo solto, maleável ao desejo de todas nós mulheres e homens Não só da nossa personalidade através do visagismo Mas ele fala também dos hábitos de vida, os nossos hábitos de saúde E o que é saúde? É um conjunto de fatores internos, que a gente chama de in-out Que culminam num aspecto de saúde e de estética favorável a todos nós Então quando eu falo de saúde do cabelo Eu falo em saúde interna também E a gente vai falar um pouco sobre isso agora Por que que a gente tem visto Não só a saúde debilitada interna Mas refletindo na nossa saúde externa, que é a nossa estética capilar Eu sou bióloga também Há muitos anos, né? E como bióloga tenho um grande interesse por estudar a vida Estudar os seres humanos, inclusive E sou professora também da pós-graduação De várias aqui em São Paulo E a minha disciplina Eu tenho a grata oportunidade de falar bastante sobre esse tema Que é a fotobiomodulação Essa história de vida com a luz Ela entrou em um momento que eu queria muito conhecer uma tecnologia Que fosse favorável à estética facial, corporal e capilar E que tivesse componentes que são muito o que a gente chama de ressonantes das nossas células Como profissional e pesquisadora das células Dos meios intra e extracelulares Eu gostei muito, me identifiquei muito com essa questão da vibração Das luzes, da questão da frequência Dos comprimentos de onda Do estímulo celular Que a fotobiomodulação Através dos comprimentos de onda Que a gente vai falar um pouco sobre isso já já O que tange a parte capilar hoje Como que isso reflete Não só na saúde celular Mas na saúde de todo o tecido biológico, né? Quando eu falo Em saúde do couro cabeludo Quando eu falo em gerenciamento Do cabelo saudável Eu tenho que levar em consideração Tudo isso que vocês estão vendo na tela Primeiramente É muito importante O que eu falo sempre para os meus alunos Principalmente os alunos lá da pós-graduação De tricologia E visagismo Eu falo muito sobre essa questão Da importância de saber fazer uma boa anamnese Uma boa inspeção Uma boa varredura Porque os casos que a gente tem hoje Recebido São muito detalhados Por exemplo A gente teve um índice alto agora De uma pandemia, né? Praticamente chamado Covid Depois nós tivemos a Deg E isso vem repercutindo na estética De um modo geral Principalmente na estética capilar Na estética capilar A gente percebeu que houve uma mudança Até abrupta Na questão da saúde do couro cabeludo Pacientes, clientes nossos Que vinham Com algumas queixas Somente hoje A gente já fala que é um conjunto de queixas Que para a gente ter um olhar clínico Além de ter toda a investigação Quem pode fazer esse tipo de exames de sangue Exames clínicos, né? Os profissionais A gente checa também O exame tópico Que através de equipamentos Como a luz violeta, por exemplo Vão auxiliar no fotodiagnóstico do couro cabeludo Então toda essa inspeção É feita por equipamentos específicos Que vão facilitar o nosso olhar Para esse microbioma Que é vasto Então a gente Quando a gente fala em pele Em couro cabeludo A gente tem ali Um ecossistema Que convive Num meio favorável ou não Então quando eu tenho Pacientes que chegam Na hora da anamnese Com produtos Ou até com hábitos Não saudáveis A gente tem que aos poucos Reestruturar todos esses hábitos Seja no uso do shampoo Seja nos hábitos De lavar o cabelo Com água quente Inclusive recentemente Eu estive num congresso médico E ali Nós tínhamos uma Uma empresa Fornecendo, né? Para os médicos Um filtro de chuveiro Achei tão interessante Inclusive eu tenho ele Esse filtro Ele tem várias camadas Então ele tem carvão ativado Ele tem zeólita Que ajuda muito Na hora que nós Vamos lavar o cabelo Vocês sabem que O cloro em contato Com o calor Ali do chuveiro Favorece, né? Toda essa modificação Do couro cabeludo Toda essa alteração E aí esses filtros Têm favorecido também Na hora da lavagem A gente tem visto isso Muito nos salões de cabelo Então Todo esse fotodiagnóstico Do couro cabeludo Ele vai com uma conversa Com um diálogo Com o nosso cliente Que vai mais de uma hora Desde como ele toma banho O chuveiro O shampoo Os produtos Os dermos cosméticos Que eles usam em casa O que ele se alimenta Se ele dorme bem ou não Isso fala muito Da evolução do nosso tratamento Tá? Porque Quando a gente fala Em individualização do tratamento É isso Cada paciente Chega com histórico Cada paciente Chega com hábitos E corrigir isso Não é fácil, né? E o fotodiagnóstico Vai mostrar Pra ele Inclusive A gente tem essa máquina Que a gente consegue Registrar no nosso celular Pra ele ver Como que tá a condição Do couro cabeludo dele Porque muitas vezes O paciente só sente Uma coceira Um incômodo No couro cabeludo Mas não sabe Como é que tá Essa bioflora ali, né? E aí a gente consegue Com a máquina Mostrar pra ele Como é que tá Essas condições reais Do couro cabeludo dele Através disso Então a gente vai Nessa aula de hoje Falar um pouco Do que é Essa Que a gente chama De fisiopatogenia Ou patologia, né? Que é a alteração Do couro cabeludo O que que tem ali Que aconteceu, né? Que a gente consegue Através de estudos Mostrar pro paciente Quais são esses Microorganismos Que foram Que estavam convivendo Naturalmente Mas que através De todos esses hábitos Não saudáveis Acabaram se proliferando De forma inadequada E vamos então Através disso Junto Muitas vezes Até com equipes Multidisciplinares, né? Investigar O que que tá relacionado Com essas alterações Se são endócrinas Se são nutricionais Eu tenho recebido Eu tenho recebido Muito, muito paciente Que não sabia Que tinha doença autoimune E a gente Muitas vezes Em conjunto com o médico Acaba investigando E aprofundando E descobrindo Determinadas patologias Autoimunes também E que são Desencadeadas Muitas vezes Pelo próprio Estresse Que a gente Vive hoje em dia, né? Aí a partir daí Nós vamos desenvolver Na aula de hoje Quais seriam Os melhores Tratamentos A fotomedulação Ela já está Consagrada Nos tratamentos De pele E aí Entra os LEDs Os lasers, né? Que a gente chama Junto com esses LEDs E lasers De baixa potência Que não vão Gerar aquecimento Na pele E que vão O contrário Vão modular Essas células, né? Ali do couro cabeludo O folículo piloso Nós temos também Associado a isso O que a gente chama De terapia fotodinâmica Que vem contribuindo Há muitos anos já Com a pele Com os médicos Inclusive Que fazem o uso Dessa terapia fotodinâmica E a gente trouxe Para a estética capilar Vocês Eu vou falar um pouco Sobre isso E aí Associada Protocolos A gente vai mostrar Quais são os protocolos Mais atuais Para tratamento Dessa desbiose Então sempre A nossa aula Fala sobre Como que a gente Chegou a esses protocolos Para isso É óbvio Que a gente precisa De um conhecimento Mais aprofundado De o que o paciente Toma Os medicamentos Um histórico Hormonal Do paciente A gente avalia Tudo isso também Porque Muitos pacientes Nossos Ou clientes Como vocês Queiram chamar Eles têm hábitos Além de Que a gente chama De estilo de vida Não saudável Não dorme Não dorme à noite Uma deficiência Nutricional Tudo isso aí A gente fala Muito nas nossas aulas E vai a fundo Nisso Mas se você tem A possibilidade De trabalhar em equipe Com médicos Que falam Neutrólogos Que estudam A parte hormonal Do paciente E tem muito paciente Que está com Um nível de estresse Tão agudizado Que a melatonina Do paciente Que é aquele hormônio Que é produzido Aí à noite Num determinado horário Ela está tão baixa E o cortisol Que é o hormônio Do dia Está tão alto Está tão em desarmonia Que o paciente Não consegue dormir mais E aí se ele não dorme Toda aquela Cascata inflamatória Que a gente estuda Muito na fotobiomodulação Ela está agudizada E a gente tem visto Sabe o que? Um couro cabeludo Extremamente sensível E inflamado Isso é Só o que se vê Pelo lado de fora Então É só o reflexo Do que está acontecendo Com o processo inflamatório Interno Do paciente Geralmente o paciente Ele fala Que ele tem dor Pelo corpo Que ele Ele tem Uma fadiga Um cansaço Toda essa inflamação Sistêmica Ela A ponta do iceberg É o couro cabeludo É a unha É a pele Que geralmente Apresenta Inflamações Não muito explicadas Por isso que a gente Aprofunda Nessas desordens capilares Para saber exatamente Qual é o estilo De vida E o que o paciente Como é que ele Conduz tudo isso No dia a dia Quando eu falo Em saúde Do couro cabeludo Eu tenho que entender Que saúde É um conjunto De situações Que a gente Vocês estão vendo aqui Por exemplo Quando eu falo Em saúde Eu tenho que entender Como que é Minha respiração Como é que é Minha respiração Eu não falo Só de respirar ar Minha respiração Celular Será que esse paciente Tem uma oxigenação Celular adequada As trocas metabólicas O meio interno E o meio externo Estão favoráveis Geralmente Eu Na minha anamnese Eu já detecto Uma falta De oxigenação Não só Na respiração Do paciente Mas também Na oxigenação Da pele Eu tenho recebido Muito peles Ou exacerbadamente Inflamadas Com eritema Rosácea E couro cabeludo Também Com rosácea Ou Também Peles extremamente Sem oxigenação Sem a micro Circulação Muito Ruim Peles que a gente Chama de apagada Opaca Opacidade Uma pele amarelada O couro cabeludo Também Então tudo isso Leva em consideração Que a gente chama De um conjunto De situações Que a gente chama De desbiose O que eu tenho Que então promover Nesse conjunto De situações De micro-organismos Que vão Por exemplo Quando eu tenho Uma proliferação Da malacésia Que é um fungo Que fica ali No couro cabeludo Às vezes Até naturalmente Em determinadas épocas Da nossa vida Essa malacésia Ela se prolifera Na presença De oleosidade excessiva E esse sebum Que a gente chama Ele faz uma hidrólise E essa hidrólise Ele irrita O couro cabeludo Essa irritação Ela é visível Num equipamento Nosso chamado Evince O couro cabeludo Tá tão oleoso Com tanto sebo Que o couro cabeludo Que o couro cabeludo Fica vermelho Irritado Coçando E aí O que ocorre No extrato corne A gente tem Uma penetração De ácidos gráficos Que ali Foram hidrolisados Porque a gente Não controlou Esse sebo E essa penetração Desse óleo Vai causar o que? Distúrbios Naquela região Que vocês estão vendo Ali à direita Que é o extrato corne Aí Com tudo isso Pode haver Uma hiperproliferação Dos queratinócitos Começa a ter Descamação Caspa Muitas vezes Uma dermatite seborréica Também Que vem o óleo Mais escamação Em conjunto Né? E o corpo Ele é muito sábio Ele vai produzir O que? Uma resposta Imuno Inflamatória O couro cabeludo Vai ficar Eritematoso Muitas vezes Com prurido Descamação Vermelho A superfície Da pele Vai ficar Não só Com flocos De caspas Causados Por um excesso De microfragmentação Das queratinócitos Ali e tudo mais Nós vamos ter A produção Também De mais óleo Isso vira um ciclo Como vocês estão vendo aí Um ciclo vicioso E os fungos Oportunistas Como por exemplo A malacésia Tem outros Que eu vou mostrar já Eles aproveitam De todo esse ambiente Esse microbioma Desorganizado E vão se proliferar Qual seria o caminho? Primeiramente Melhorar toda a questão Da oxigenação Ali falta também Um meio hidratado Porque existe Uma descamação Por excesso De ressecamento Também Não só por óleo Então melhorar A auto hidratação Interna Externa Externa Do paciente Por isso Que eu citei A questão Do banho Do chuveiro A gente tem Agora uns filtros Muito legais Eles filtram Cloro Filtram Aqueles micro Minerais Aquelas micro Partículas Que são nocivas Ao couro cabeludo Então melhorar A hidratação Seja interna Externa Muito Muito peróxido Muito peróxido De óleo A gente tem Muito radical Livre E aí Isso é um Meio favorável A proliferar Fungo E o cabelo Pode Geralmente Começa a cair E se tem Tendência Ela tem A produção De colágeno Pelo fibroblasto E a gente Precisa Manter Esse ciclo Biológico Da produção De colágeno Adequado Para que o cabelo Tenha uma boa Ancoragem Então quando a nossa Derme Ali o fibroblasto Está produzindo Um colágeno Tipo 3 Um colágeno Que tem Uma boa Malheabilidade O fio do cabelo Está ancorado Adequadamente Mas quando a gente Começa a ter Uma degradação Desse colágeno Bom O colágeno Começa a ficar Mais rígido A gente tem O que? O que a gente chama De cabelos Quebradiços Por isso que é importante Manter a saúde Do couro cabeludo É isso O tema Da nossa aula De hoje Então a condição Do couro cabeludo Ele afeta Lógico O crescimento Por meio Do estresse oxidativo A gente estuda Toda essa questão Do meio Ambiente Do couro cabeludo Que tem uma ação direta Pelos poluentes Pelos raios solares Pelos agentes oxidantes A gente tem aí Um nicho Muito grande Para estudar Isso que eu gosto de estudar As colorações A parte química Quanto que afeta Não só a estrutura Do nosso fio Mas o couro cabeludo Também Que mulher Que não gosta De fazer uma coloração Quinzenal Ou mensal Isso tudo Tem que ser Muito bem pensado Eu tenho um time Muito bom Que faz sim Coloração Trabalho com Terapeuta capilar Que faz sim A química capilar Mas que antes de tudo Prepara esse couro cabeludo Para receber Essas químicas Para não acontecer Aliás Para minimizar A possibilidade Dessas desordens Do couro cabeludo Porque as colorações Inclusive A gente tem aí Um time que trabalha Com coloração Com o mínimo De agentes químicos Que afeta O couro cabeludo Tem linhas de coloração Mais adequadas Que não são tão oxidantes Para o couro cabeludo Então Estudar tudo isso É uma boa ficha De anamnese Quando a gente vai conversar Com o nosso paciente Todo esse histórico Que vocês estão vendo Na tela E se ele fuma ou não Se ele Vai para a piscina Para o sol E não passa Um bom protetor Uma boa barreira De fito solar Sabe o que eu tenho visto Também falando sobre isso Uma grande Um aumento De manchas No couro cabeludo Manchas suspeitas Manchas que podem Desencadear Até um câncer De pele Então o sol Também é nocivo Não só Para essa questão De proliferação De fungos E causar também Um aumento Da inflamação Do couro cabeludo Mas também Uma modificação Estrutural das células Podendo até evoluir É um câncer De couro cabeludo Eu tenho visto Bastante inclusive Viu pessoal Por isso que é importante Prevenir também Com proteção solar Então por que Que o cabelo Muda A estrutura Como eu estava falando Agora A luz do sol Ultravioleta Ela vai Influenciando Tanto a parte externa Quanto interna Do folículo piloso Também Vocês já leram Com certeza Estamos aqui Entre profissionais Que o excesso De luz solar Sem proteção Adequada Degrada O colágeno Da nossa pele Modifica O DNA Da nossas células Então vocês imaginam Se no couro cabeludo Que é uma das regiões Mais expostas Se não tem Essa modificação Também Do nosso DNA Celular Ok Então vários procedimentos Podem se tornar Importantes Nessa hora A gente vai falar Um pouco sobre isso Tem alguns artigos Que mostram Que o estresse Altera o ciclo De crescimento Então quem não tem Estresse Então nós temos Um lixo De paciência Gigante Que a gente pode Contribuir Com a melhora Da qualidade de vida Em alta Inclusive repercutindo Na questão Da saúde Do couro cabeludo Um dos hormônios Mais estudados E conhecidos Por afetar a função E a regulação cíclica Do folículo piloso É o cortisol Que a gente falou Agora há pouco O hormônio do dia Ele cresce Ele sobe A partir dos primeiros Raios solares Por isso que Se você dormir Com a luz acesa Ou ficar até Alta horas Na luz Do celular Na luz Na televisão O seu cortisol Que deveria Diminuir E dar lugar Espaço Para outros hormônios Como a melatonina Se ele não Entrar em regularidade À noite Ele continua Sendo produzido E a gente tem Uma cascata De situações Alterações hormonais Que vão afetar No cabelo Também Vamos dormir Vamos desligar O celular À noite Vamos diminuir A luz do quarto Na verdade Tem alguns médicos Que eu conheço Consagrados Aqui em São Paulo Que ensinam A gente Eu aprendi com eles Há muitos anos A desligar tudo Dentro do quarto Ficar sem Um fiozinho de luz O breu total Para que a melatonina Seja produzida E todos os nossos Hormônios de crescimento Todos os nossos Órgãos Entrem em homeostase Para que a gente Tenha uma pele E um cabelo Bonito Então a pele Humana E os folículos Eles são Locais Reconhecidos De colonização Microbiana O microbioma Do couro cabeludo Ele é condicionado Por fatores Como a gente Conversou Umidade Proteção Contra os raios Ultravioleta PH Precisa prestar Muita atenção Que tipo de produto Que a gente Está usando No couro cabeludo Qual o PH Desses produtos Olha quanta coisa A gente Precisa lembrar Eu sei que muitos De vocês já sabem Tudo isso Mas é sempre bom Relembrar Então quando a gente Fala em alterar Em contribuir Com o microbioma Do couro cabeludo Para evitar Essas desbioses A gente tem que Levar em consideração Todos esses fatores Não dormir Com o couro cabeludo Molhado Lembra? Porque Umidade Calor Gera o que? Um meio Favorável Para que À noite A gente Tenha uma alta Proliferação De micro-organismos Que podem degradar E podem Causar Essas desbioses Do couro cabeludo Tá bom? Então Abordagens Que tratam Essa desbiose Gente Vamos falar De cosméticos Vamos falar De luz Vamos falar Um pouco De cada De cada Situação Aqui Ok? Olha que bacana Esse slide Aqui Que fala Quais são Os micro-organismos Que convivem Ali no nosso Sistema Capilar Né? Então a gente Tem ali Propionobactéria A gente tem Stophilococcus A gente Nós temos Amalaces Dermodex Folicolorum Vários tipos De bactérias E fungos Que convivem Quando a gente Tem Uma Uma alteração A gente falou Agora há pouco Né? Elas vão Afetando Esse excesso De proliferação Elas vão Afetando Respostas Imunológicas O corpo Começa A responder Com inflamação Com degradação Com distúrbios Inflamatórios Que podem até Virarem crônicos Né? Gente Então Esses Bactérias Aí Olha o folículo O difundíbulo Lá Onde que penetra Esse monte De Micro-organismos Que podem ser Nocivos E causar Inclusive Não só Inflamação Essas citocinas E quimiocinas Elas levam A uma Afetar Inclusive O crescimento Do cabelo Aí O meu cabelo Tá caindo Não tá crescendo Eu tô cheia de coceira E não cuide Vive tomando banho Com água quente Não faz aí As proteções Contra o cloro Não faz o tratamento Não faz um bom diagnóstico Que a gente não sabe Às vezes Por que que tá caindo Tá explicado Na tela Pra vocês Uma descompensação Da proliferação De todos esses Micro-organismos Sabe que tem um artigo Até tem uma aula minha No YouTube Sobre isso Que fala Sars-CoV Que é o vírus Da Covid Onde ele foi Se alojar também Fora outros Órgãos internos E externos No folículo piloso Conseguiram detectar O vírus do Covid Se proliferando No folículo piloso Vê se pode É isso Eles adoram Um meio favorável Pra proliferar Assim como toda Essa turminha Que vocês estão Vendo aí Então desbiose É isso aí Gente É uma alteração Da flora Com o meio Que foi Ficou favorável Por excesso De umidade Excesso De calor Uma descompensação Multifatorial Interna E externa Que causou Um aumento Da proliferação Desses micro-organismos Ok? Isso pode ser visto Olha que legal Turma Com a luz Violeta A luz Violeta Ela Mostra A presença De vários Fungos Bactérias E tudo mais Na superfície Do cabelo Como vocês estão Vendo aqui Normal Em branco Em verde A gente tem Aqui um sistema Uma fluorescência Verde Onde está Praticamente Normal E a direita Em vermelho Né? Numa alopecia Adriata Por exemplo Olha a extensão Diária Que tem a produção De porfirina Que são Quando você coloca A luz violeta Você tem a fluorescência Verde A fluorescência Vermelha E quando tem A fluorescência Vermelha Desse tamanho Nessa extensão Diária Você tem Muita porfirina Que são cromóforos Né? Que radiam No azul Ou no violeta Mostrando uma Descompensação Dessa área Como ela é À esquerda Areata No meio A gente tem Lico e plano Olha Como tem Uma descompensação Aqui Turma Não só De porfirina Mas também Essas manchas Blancas Que vocês estão Vendo ali Circulares É uma alteração Das discreções Causadas Pela Bactérium Que a gente chama De cutibacterium Acris Muito comum Quando tem Essas Lico em plano A própria Alopecia Fibrosante Frontal No começo A gente vê Essas placas Brancas Que pode ser Ateração Também Por fungos E bactérias Tá? Por isso que eu falei Quando não tratado Pode gerar Não só Determinados Tipos De alopecia Mas onde Já tem Alopecia Pode ter Mais proliferação De fungos Como vocês estão Vendo em vermelho Estão vendo Embaixo Um couro cabeludo A esquerda Normal A direita Com algumas Placas Brancas E a direita No meio E a direita Em vermelho Com as Protoporfiribnas Que são Interessantíssimos Da gente ver Com equipamento Evins Tá? Gosto muito Dessa marca Vocês vão ver Eu atuando Aqui Da MMO Uma máquina Que mostra Pra gente Como é que tá A situação De micro-organismo Do couro cabeludo Bom Então Isso tudo aqui Esse panorama geral O estresse químico Então um paciente Que usa muita química Não fica 15 dias Sem fazer química O estresse térmico Quem? Que mulher Que não faz Escova? E agora No inverno Aqui em São Paulo Tá frio A gente quer lavar Com água quente O próprio estresse mecânico Que é Várias coisas Que entram em conjunto A chapinha A escova É pentear o cabelo Por isso que até Você sabe que na faculdade Até o jeito de lavar De pentear A gente muda Os hábitos do paciente Com queda de cabelo Com desbiose Radiação solar Também Sem a proteção adequada Agora a gente tem As minhas clientes Usam Aqueles chapéuzinhos V-line As viseiras Para proteger Não é só a cor do cabelo Mas para proteger A cor do cabelo Também E causando também Toda essa questão Somada Aliás Com estresse oxidativo A perda da função Da barreira Do extrato corno E da cutícula Aumentando Aquelas foliculites Que a gente chama De microinflamação Folicular Olha gente O que a gente mais vê Coro cabeludo Com aquelas pontinhos Inflamados Que ali já tem Uma geração De micro-organismos Que já se proliferaram Entraram no folículo E o folículo Em resposta Produziu mais gordura E também Determinadas Proliferações De bactéria Por isso que fica Aquelas pontinhas amarelas Como se fosse uma acne mesmo Isso causa então Que a gente falou Agora há pouco Um dano Que pode ser temporário Ao couro cabeludo Ou irreversível Causando queda Tudo isso Dá pra tratar Ou se dá Então quando a gente Fala em oxidação De tecido A gente pode Como a gente falou Agora há pouco Sol Cigarro Lembra que O tabagismo Tá tão em alta A gente tem visto Muita mulher Fumar Às vezes até mais que homem Ativação das citocinas Que levam à inflamação E até Fibrose dos folículos Perifoliculares Então a mulher aqui Que não sabe Que o cabelo Atrofiou E não cresce mais O cigarro Ele produz As citocinas E essas microinformações Podem levar A fibrosar O folículo Também piloso Tá bom? Então tem artigos Que mostram Tudo isso daí Aqui esse artigo Fala Olha que bacana Da questão Da alopecia endogenética Que ela é Uma predisposição genética Tá? E essa Miniaturização Folicular Que vai Sendo progressiva Por meio da ação Do Desse hormônio Que é o D-Hidrox-Testosterona Ele também Quando ele está Em Em alta Principalmente aí Na fase Dos 25 Até 55 anos Há uma desordem Na oleosidade Do couro cabeludo Também Do nosso paciente Porque ele está Intimamente ligado À produção de oleosidade Também E aí a gente Cuida desse couro cabeludo Também Dessa desordem De oleosidade Para que não haja Um aumento Da proliferação De micro-organismos E também Das micro-infecções Foliculares Então quem tem Alopecia Androgenética Geralmente Por O próprio D-HT Ele tem Muito a ver Com alta produção Com a Hiperprodução Hiperplasia Da glândula sebácea Do couro cabeludo E existe uma luz Que atua nisso Muito bem Que é o LED azul Ele diminui A hiperplasia Da glândula sebácea Por isso que Sempre Quando tem Queda de cabelo Alopecia androgenética Por exemplo Eu uso sempre O azul antes Não só Para descontaminar O meio Do couro ali Aquele meio Do couro cabeludo Mas também Para diminuir O excesso De produção De oleosidade O azul faz Muito bem isso Então feito O diagnóstico Com equipamento Que eu vou mostrar Como eu faço A clínica Em si Ela 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 é muito gostosa Mas ela sempre Tem Uma que a gente Chama uma ação Em conjunto Que é a ação Clínica do paciente O histórico dele Mais a tricoscopia E aí Culminando Nos tratamentos Que a gente Vai citar Agora Na sequência Na sequência Aliás Mas antes Eu vou só dar Mais um review Do que a gente Tem visto por aí Muitos de vocês Já conhecem Que são Red scalp Que é uma síndrome Que é difusa Estão vendo Que esse couro cabeludo Está todo Com vermelhidão Persistente O couro cabeludo Vive vermelho Não está Muitas vezes Associado A nenhuma doença Dermatológica Específica O couro cabeludo Pode ter Ou não Que a gente Chama de tricodina Que é uma dor Um aquecimento No couro cabeludo O paciente O paciente Fala muito Está doendo Para lavar Está doendo Para passar Coloração Está doendo Para passar Tudo E ele sente Essa sensação Dolorida E aí Em nós Eu não Eu não tive Graças a Deus Mas também Causou Uma inflamação Periférica Tanto No cabelo Unha Pele A gente tem visto Muito paciente Que ainda Tem Rosaça Inflamação Agudizada Na pele Por conta Do covid No couro cabeludo Não seria diferente Aqui a gente Fazendo a varredura Com a microscopia Aliás Com a tricoscopia Olha gente Como esse couro cabeludo Está todo cheio De eritema Vermelhidão Isso aí É chato É dolorido Para o paciente A gente tem Que ter um olhar De muito cuidado E muito carinho Para os pacientes Que estão chegando Com esse quadro Com essa síndrome Somado também Essa síndrome A gente tem outra Que é a burnô Do couro cabeludo Agora todo mundo Tem burnô Burnô de estresse Burnô de trabalhar muito E tem a burnô Do couro cabeludo Também Entre astros Tá Então Há uma especulação Que isso daí Pode ser causado É multifatorial Tá gente Mas Uma exposição Exacerbada De sol Tá Essa sensibilidade Do couro cabeludo Que a gente chama De burnô Junto com a tricodina Que é um Também agudizado É uma dor No couro cabeludo Uma vermelhidão E uma dor A gente Geralmente na tricoscopia A gente vê Uma inflamação Perifolicular Tá Existe essa substância Que ela sugere Uma conexão Entre a irritação Sensorial E uma reatividade Contânea Ela está muito ligada A parte vascular Tá Um aumento Da microcirculação Periférica Que pode ter sido Multifatorial E algo Que a gente Tem visto Muito Quem trabalha Com exame Clínico Aumento Do cortisol Que é o hormônio Aspas Do estresse Então esse couro cabeludo Com desbiose Ele tem que ser cuidado Ele está sensível Ele pode apresentar Prurido Microinfecções Como vocês estão vendo Aqui na tela E essas doenças Elas podem culminar Também em outras Associadas Como a dermatite Seborréica A gente tem visto Um aumento Do quadro De psoríse Que é uma doença Autoimune Outro quadro Que tem chegado Para nós bastante A dermatite De um modo geral Ah Tem paciente Que tem apresentado Antes não tinha Nenhuma reação Alérgica Agora dermatite De contato alérgico A produtos Tá A calor A frio Está aparecendo Bastante Esses quadros Associados Que são doenças Que muitas vezes Estão interrelacionadas Com desequilíbrio Interno E externo Então o couro cabeludo Exteriormente Esses dias Apareceu esse rapaz Aqui Com uma inflamação Exacerbada Placas E muito A gente chama De sebostase Muita gordura E rosácea Também no couro cabeludo Não é fácil De tratar Muitas vezes Tem que entrar Com medicamento Também associado Com o médico Tá bom A dermatite Seborreca Já vem sendo Estudada Por nós Tem gatilhos Quais são os gatilhos Que provocam isso Será que A gente falou Um pouco Dos ambientes Que o couro cabeludo Frequenta Como chuveiro Quente Sono Dormir com o cabelo Molhado Cigarro Muito sol Todo esse microbioma Em desequilíbrio A gente vai cuidar Óbvio que Às vezes Tem paciente Que precisa Ter um suporte Emocional Também Com profissional Adequado Porque ele já Entrou Em uma fase Tão agudizada Ele tá Tão desesperado Que ele tem Que sair Desse ciclo Emocional E a gente Precisa Às vezes De um suporte Profissional Também Tá Bom Aqui também Um artigo Que mostra O tratamento Do couro cabeludo Eu gosto Muito de cuidar De pacientes Com Como eu sou Professor de Massoterapia Teatro Terapeuta Com turista Eu vejo isso De uma forma Sistêmica Né gente Não só tópica Então eu gosto De me tratar Sensibilidade O couro cabeludo Sensível É algo É um alvo Nosso Bem importante Na tricologia Tá Então eu associo Técnicas Tá turma Eu associo Tópico LED vermelho Para modular A inflamação Do luminos Por exemplo Que eu uso Muito na clínica Eu uso muito O ilib Que é essa caneta Aqui que vocês estão Vendo Ela irradia A luz E aí você pode Deixar o paciente Com uma pulseira Sistemicamente Modulando Todo o processo De forma Então todo Meu tratamento Ele faz Eu faço Tópico Mas eu faço Sistêmico Também com a Terapia de luz E lib Tá Então gerenciar Essa disbiose Né É tudo isso Que a gente Vem falando Agora Para que A gente Tenha um Um benefício Aí Mais A longo prazo Porque Por exemplo O paciente Vai lá Na clínica Nossa A gente Faz olhos Essenciais Argila Verde A gente Faz a terapia Fotodinâmica Com curcumina A gente Tem um Tônico Que tem A safrão Que a derivada É a curcumina Eu uso Eu uso Eu uso a luz Azul Do luminos Para fazer Essa terapia Fotodinâmica Da cúrcuma Com azul Quer dizer Esse conjunto De terapias Ele vai ter Uma ação Na diminuição Da inflamação Do coro cabeludo Vai diminuir Toda a questão Dessa desbiose Dessa descompensação E vai Restabelecer A barreira Porque o coro cabeludo Está sem barreira Está absorvendo tudo Então todo Micro-organismo Passar por ali Está entrando Dentro do folículo Então restabelecer A função Da barreira cutânea Através da luz azul Da luz vermelha E desses Dermos cosméticos Como a curcumina Por exemplo Que é fantástica É antioxidante Antiflamatória Junto com a luz azul É muito interessante Tá Então a luz azul Já tem vários Artigos Que mostram Que ela atua No processo Microbiológico No controle De fungos E bactérias Então Ela também Diminui O que a gente chama De hiperprodução De óleo Então se tem muito óleo O fungo oportunista Adora Aquela hidrólise Do óleo Do coro cabeludo E vai se alimentando Daquele excesso De óleo E aí Esse óleo Em excesso Como eu disse Lá no começo Vai irritando O coro cabeludo E vai produzindo Mais células de defesa Vai células mortas Aí vai criando Aquelas crostas O fungo Adora Os fungos Os micro Adoram Para se alimentar De todo Aquele meio ambiente Favorável A proliferação Por isso Que a gente Precisa controlar Esse óleo Por isso Que a gente Precisa controlar Esses micro Organismos Tá bom Então esse artigo Eu achei bem legal Para deixar Para vocês Uma parte Deles Que é um ensaio Que foi feito Com a terapia Fotodinâmica Que é Sou fissurada Nisso aí Ação de Substâncias Como a Cúrcuma Azul De metileno Para o controle Da acne Para o controle Da foliculite Esse artigo Ele fala Que a luz azul Em associação Com substâncias Como a Cúrcuma Azul De metileno Podem Gerar Um efeito Benéfico Para o controle Da desbiose Do couro cabeludo Da pele Da acne Aqui nesse caso Foi feito No rosto E a conclusão Do estudo Fala justamente Desse controle As medidas Foram feitas Mostrando Olha que bacana Essa máquina Como evince Ela mostrou Estão vendo Que tá cheio De porfirina No início No final Diminuiu A proliferação Das porfirinas Que são essas Bolinhas laranjas Aqui Muito presente No óleo Muito presente Nas bactérias E a conclusão Do trabalho Foi que a terapia Fotodinâmica Ela controla Essa proliferação De substâncias De micro-organismos Que podem alterar Inclusive O couro cabeludo E a pele Também Então existe sim O trabalho Que fala Mas eu faço Isso no dia a dia Direto Com evince Inclusive Vejo a diminuição Desses micro-organismos E esse estudo Ele mostra É um estudo Bem bacana Que mostra Como que a luz azul Vai modular O microbioma Cutâneo Microbioma Não é só Bactéria Da acne Como a Cutibacterium Acne Não Controlar também No caso Da malassésia Globosa Presente Na queda De cabelo Na areata Na psoriza A gente tem Alguns micro-organismos Também Na dermatite Atópica Presença De muitos Estafilococos Então O LED azul Ele pega Uma amplitude Grande De micro-organismos Quando você usa Que a curcumina Por exemplo Você tem Uma ação Bem efetiva No controle Desses micro-organismos Da pele Tá bom Turma Então Mais aqui A parte do artigo De fiz questão Porque é um artigo Bem bacana Que fala Justamente Desse controle Para modular O microbioma Cutâneo Tá bom E esse artigo Ele fala Inclusive A conclusão Dele Ali embaixo Onde eu deixei Circulado Que um conjunto Crescente De evidências Indica Que o nosso Microbioma Cutâneo Possui a capacidade De detectar E responder A luz azul Através Da expressão De cromóforos Pode modular Então Respostas Fisiológicas Que vão Desde a Citoxidade A proliferação Então Ele controla Toda essa Questão Das citocinas Inflamatórias Produzidas Pelos Microorganismos Tá bom Onde eu aplico Então a luz azul Quais os comprimentos De onda A luz azul Não Azul No modo geral Por exemplo O vermelho Que a gente Está aí Entre 600 Até próximo Dos 800 Que já entra No infravermelho A gente Consegue Ter um aumento De permeação Deixa eu voltar Aqui Na regularidade Da cadeia respiratória Das células Então a gente Tem uma Melhora Na oxigenação Do tecido Na vascularização Tudo que eu preciso Se tem desbiose Na pele No couro cabeludo Eu tenho que melhorar A condição Da membrana Celular A membrana Das células Do folículo Piloso Elas precisam Estar mais Restauradas E a luz vermelha Faz isso Ela tem Tudo aquele efeito Biológico A gente já conhece Bem na estética Para restaurar A pele Para cicatrizar Para modular A inflamação Isso é fundamental Se eu quero Melhorar A barreira cutânea A barreira Da pele Do nosso couro cabeludo Então a luz vermelha Ela ultrapassa Aqui A membrana Celular E ela Ela tem Uma profundidade Ela vai até A derme Então ela atua Em todas aquelas Células Da epiderme E vai até As células Ali da derme Olha que bacana Melhorando Inclusive o que Gente Produção de colágeno Eu preciso Que esse fio Aqui à direita Esteja ancorado Na derme Ancorado Na produção De colágeno Ali pelo fibroblast Então se esse fio Ele está bem Ancorado Ele não vai cair Com tanta facilidade Então a luz vermelha Ela é extremamente Aplicada E útil Na terapia capilar Assim como a azul Que é mais superficial A azul Ela tem uma ação Aqui Mais na parte Superficial Da epiderme Mas aqui Está cheio De proliferação De micro-organismos Oleosidade excessiva E a luz azul Ela penetra Assim na epiderme Aqui na camada Basal Por isso que ela Controla Inclusive Onde vocês estão Vendo aqui Uma bolsinha A glândula sebácea Ela controla A produção De óleo Dessa glândula sebácea Que em excesso Produção Vai causar o que? Desbiose Também do couro cabeludo Tá? Então as tecnologias Que a gente usa Mais comuns E mais No dia a dia Nosso É o Evins Que vocês estão Vendo aqui A gente faz Uma varredura Com ele E uma inspeção No couro cabeludo Vocês estão vendo Que esse couro cabeludo É cheio de bolinha Laranja Tudo cheio De proliferação De fungos E aí o LED azul Eu deixei esse vídeo Para mostrar Que tem que ser De forma pontual Pelo menos De 50 segundos A um minuto Por área Para que ele Tenha uma ação Efetiva Na descontaminação Não façam Não façam varredura Para lá Para cá Porque você não vai ter A penetração Desses fotos Por isso que eu estou mostrando Aqui no vídeo Não afastem muito A luz Dê preferência De você fazer ele Mais pontual E parado Para você ter Tempo dessa luz Ter o papel Fundamental Que é a descontaminação Do couro cabelo E o luminos Ele tem Essa ponteira Que facilita Essa acoplagem Por isso que Equipamentos Que não tenham Ponteiras Como esse tem Ele é mais difícil Porque você vai ter Que afastar Um pouco Do couro cabeludo E a gente Acaba perdendo Muita penetração Dos fótons Ali no folículo Piloso O que não nos dá Muita certeza Que isso teve Uma efetividade No controle Desses fungos E bactérias Tá pessoal Então isso aqui Seria meio que Como eu trato A luz vermelha Diminui a inflamação Tão importante Nos processos De desbiose E restabelece A função Da barreira Plutânea Eu uso muito A azul A vermelha Depois do azul Também um minuto Um minuto e meio Por área Esse trabalho Foi feito Por um Aluno nosso Da pós-graduação Em biofotônica Que é o Leandro Que foi feito Em dermatite seborreca Olha que bacana O controle Microbiológico Do couro cabelo Dentro de dermatite seborreca Ele fez aqui Um minuto Do LED azul E ele fez O vermelho Também Com um tempo Em torno de Um minuto A um minuto e meio Por área Então é importante A gente mostrar Alguns estudos Que foram feitos Em dermatite seborreca Esse estudo Aqui eu fiz Com uma espuma Com cúrcuma E azul de metilena Deixa eu ver Se eu consigo Rolar o vídeo Aqui pra vocês Espera aí Essa espuminha Ela é bem legal Ela faz a terapia Fotodinâmica Aqui tem cúrcuma E azul de metilena Então eu passo Essa espuma Primeiro Né Depois eu venho Com a luz Eu venho Com tônico Com cúrcuma Também E depois eu venho Com a aplicação Da luz azul Para gerenciamento Desse couro cabeludo Que está No caso aqui dele Eu acho que eu tenho A lâmina dele Aqui na sequência Com a Com o Evince Estava tudo Descamando Uma dermatite Seborreca Exacerbada Tá, turma Então eu passo Essa espuma Removo o excesso Depois eu passo Tônico E depois eu passo A luz azul Para ter uma ação De PDT Que a gente chama De ativação Né Dessa cúrcuma E se quiser Pode fazer o vermelho Também depois Porque tem azul de metileno Melhora a condição Do couro cabeludo Como eu disse A barreira E efetivamente O colágeno Também Tá Esse paciente Aqui nosso Nós fizemos Um pouquinho Diferente Mas também Deu um super resultado É bom a gente mostrar As casuísticas Né A gente lavou O cabelo dele E ele tem Uma seborreia Foi um que eu mostrei Lá atrás Que tava cheio De placa vermelha No couro cabeludo Inflamado Com seborreia E aí nós fizemos A argila verde Com óleo essencial De melalê Ou com um blend Aí de alecrim Deixou uns 10 minutos Lavou Né Aí ó A gente aplicando Aqui a argila verde Tirou a argila Depois de 10 minutos E fizemos E fizemos o LED E fizemos o LED azul Na sequência Tá O couro cabeludo dele Recuperou Muito Muito bem Com essa sequência Aqui Que a gente chama De Gerenciamento capilar Fotomodulado Né Então Pode fazer Tranquilo Que vocês vão gostar Muito Viu pessoal Acho que a maior parte Aqui já faz Argila Já faz Mas a terapia Fotodinâmica Com essas espumas Com cúrcuma É uma novidade A gente faz muito Nos consultórios médicos Olha o tanto de acne Que tem esse nosso paciente O que mostra Que o DHT Dele está alterado Né Ele tem tendência A alopecia endogenética Por isso Que a gente cuida Não só da oleosidade Mas também Já cuida Gerenciando Né Essa queda De cabelo Que ele tem Na região Bitemporal Por isso Que eu sempre Faço o vermelho Também Para melhorar O que? A energia Das mitocôndrias Intracelulares Melhorar o crescimento Então eu faço A terapia fotodinâmica Com azul E o vermelho Também Porque tem azul De metileno Aqui Nesse tônico Tá turma Ele chegou Com uma placa Né Como eu disse Lá atrás Tinha uma lâmina Que a gente mostrou Bem vermelha A gente tem Um dermatoscópio De luz branca Também Além do violeta E o violeta Para mostrar as porfininas E ele sai com o cabelo Limpinho E soltinho Né Então é um tipo De trabalho Bem compensatório Que é Melhorar a qualidade De vida Desses Principalmente Adolescentes Saindo da adolescência Que tem muito DHT Muito hormônio Dormem mal Dormem tarde Porque fica no celular Tem acne Na pele Tem foliculite No couro cabeludo Vivem com o cabelo Colado de óleo E muita Caspa Ceborréia E muita presença De malassésio De fungo A gente consegue ver Com o equipamento Evince Essa descompensação Tá